Quem vai na fé tem conquistais e vitória nas batalhas Mensagem quente e construtiva, bota o capacete que lá vem pedrada Quem tá no jogo se arrisca, conceito é moral na quebrada Que chega e bate forte o efeito, vem daquele jeito, segura a rajada Avisa lá que a nossa integridade não se compra, chega devagar devagarinho em nossa banca Conscientização é o nosso lema de responsa, muitos se perderam pelo ego e pela grana Tudo pela fama, por ignorância, viver de aparência é uma vergonha e nada soma Autoresistência concedeu relevância, máximo respeito eu considero nossa herança Um sonho se alcança com perseverança, que pulsa no peito consciente da cobrança Não perca a esperança, foque na mudança, um bom guerreiro avança com atitude e confiança Guardado na lembrança, o que foi bom pra relaxar, inevitavelmente energizado pelo mar Detalhes pormenores sempre vão edificar, pessoas verdadeiras iluminadas por dia Quem vai na fé tem conquistais e vitória nas batalhas Mensagem quente e construtiva, bota o capacete que lá vem pedrada Quem tá no jogo se arrisca, conceito é moral na quebrada Que chega e bate forte o efeito, vem daquele jeito, segura a rajada Fortalecido de verdade pela rua que não cai, aprende ser homem desde cedo que não trai O que eu valorizo talvez não te satisfaz, honrando a trajetória e memória de nossos ancestrais Vem se tornar batida mostrando como é que faz, na vibe positiva elevação, amor e paz Meritocracia no Brasil não existe mais, e o conchavo tá na cara igual Jesus ou Barrabás E o povo tem um governo que merece, não sabe votar e depois padece Burrice é releger o meca é trefe, que te faz morrer na fila do NSS Atropelando invejas e mentiras, tô no gás eu não vou desistir Restaurando vidas em ruínas e quem duvidou que respeite isso aqui Quem vai na fé tem conquistais e vitória nas batalhas Mensagem quente e construtiva, bota o capacete que lá vem pedrada Quem tá no jogo se arriscar, conceito é moral na quebrada Que chega e bate forte o efeito, vem daquele jeito, segura a rajada Pelo dom e não pela panela, pelo som que deixa a vida bem mais bela Lutando pelo justo, pratica a paciência e respeito inspirado em Mandela Corrupção que gera miséria e ainda botam culpa na favela Roubar a integridade do pobre, do gueto e dos pretos jogados na cela Postura de ustro ou maringuello que te assusta Acusa e abusa da maldade e manipula Não deixa alienado, carente da cultura Pura o pensamento doce, livre de amargura Censura de quem jura com ódio ou desconjura Consuma sem moderação literatura A pior prisão é a da mente que flutua Sob ignorância de quem dita escravatura Bravura na libertação da ditadura Construa boa educação, respeite a rua Carência de fartura, terra pra agricultura Mais escolas, hospitais e menos sepulturas Quem vai na fé tem conquistas E vitória nas batalhas Mensagem quente e construtiva Bota o capacete que lá vem pedrada Quem tá no jogo se arriscar Conceito é moral na quebrada Que chega e bate forte o efeito Vem daquele jeito, segura a rajada Quem vai na fé tem conquistas E vitória nas batalhas Mensagem quente e construtiva Bota o capacete que lá vem pedrada Quem tá no jogo se arriscar Conceito é moral na quebrada Que chega e bate forte o efeito Vem daquele jeito, segura a rajada Bravura na appli 讲 Batalhas 19 23 23 24 24 24 25